Abertura 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 Bem, amigos, agora estamos aqui com a Silvinha da Associação de Moradores do Correio do Prato. Silvinha, como é que foi esse trabalho de trazer uma academia feita pelo povo da Prata, né? Como é que foi feito isso? Oi, Adriano. Obrigada pela presença de vocês. Mais uma vez, cobrindo a nossa Prata. Adriano, simplesmente, a gente aqui na Prata tem uma grande quantidade no município. Acho que o maior distrito de idosos é a Prata, pela quantidade e proporção de pessoas. Nós temos muitos idosos. Então, havia as promessas, promessas, e a gente não foi atendido por algum motivo. Não conseguiram atender a Prata. Aí, o que aconteceu? A associação se reuniu e quis presentear os nossos idosos. Começamos a angariar dinheiro, fundos. E, dentro da associação, tem um rapaz que faz isso e se propôs a ajudar a gente. Aí, a comunidade, quando descobriu, nossa, alegria muito grande. Muito grande. Então, é realmente, através dos associados, a contribuição dos associados, mais alguns eventos pequenos que a gente foi fazendo no decorrer. Aí está o nosso sonho do povo realizado. É a Academia da Terceira Idade. Mas vai vir mais, tá? Vai vir mais. Vamos lá. Vamos procurar o tal do professor Pardal, que ela falou. Vamos dar uma olhada. Vamos procurar o tal do professor Pardal. Vamos procurar o tal do professor. Bem, amigos, estamos em Correio da Prata. E aqui, com o professor Pardal, segundo os moradores que inventou toda essa academia aqui da terceira idade. Glauco, o que você sente hoje vendo essa inauguração maravilhosa de um trabalho seu? Eu me sinto orgulhoso, né? Porque isso aqui foi uma conquista muito grande da associação. Porque nós chegamos lá, nós não conseguimos, estávamos tentando conseguir isso aqui várias vezes e não conseguimos. Pedimos várias vezes ao pessoal da prefeitura e não vinha para a Prata. E lá na associação nós passamos a conversarmos muito um com o outro e falamos, se vocês compraram o material, eu faço, dou a mão de obra de graça. E conseguimos, graças a Deus, com sua vontade. Meu sonho é grande, é muito grande a emoção. Obrigado. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Obrigado. 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 Obrigado.